As recompensas de Bug, Crocodile e Mihawk foram reveladas e elas vieram para abalar o novo mundo de One Piece. Com sua guilda cruzada, temos uma força com três piratas que reúnem tudo o que uma recompensa alta precisa, poder e infâmia. A questão que fica é, como eles alcançaram esses valores? Como Bug cede 15 milhões do East Blue para estratosféricos bilhões, o mesmo para Crocodile e claro, Mihawk? O que a recompensa do maior espadachim do mundo nos revela? Quero saber tudo sobre os novos valores de uma das maiores ameaças de todo One Piece, então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, vamos falar hoje de recompensa da Cross Guild. A guilda cruzada, onde Bug é o presidente Mor e Mihawk e Crocodile são seus comandantes, as asas do deus pirata. O que cada uma dessas recompensas nos conta, nos revela? Como chegaram a esses valores tão absurdos, quebrando aquela barreira de 1.5 bi dos comandantes? Yonkos, assiste até o fim porque tem muita coisa legal aqui para exemplificar, porque esses personagens tem essas recompensas tão altas. E se você é novo no canal, já aproveita para se inscrever no final desse vídeo, se você gostar, deixa um like. Mas se você já é membro da pior geração e não quiser uma recompensa pela sua cabeça, dispara o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, tudo sobre as recompensas da Cross Guild. Então vamos lá galera, as recompensas atuais dos líderes da guilda cruzada são sem dúvidas as mais surpreendentes, desde que descobrimos as dos Yonkos e mesmo de Roger no passado. Mihawk, Crocodile e Bug chegam para solidificar que o mundo atual não vai suportar o peso dessa geração. Mas como pode alguém que tinha uma recompensa congelada de 80 milhões apenas passar para números estratosféricos? Ou se quiser ir mais longe, alguém que tinha apenas 15 milhões se tornar um Yonkou, um imperador? O primeiro ponto que você deve entender é que essas recompensas da Cross Guild são afetadas por duas coisas principais. Primeiro a infâmia, ou seja, o quanto esses piratas são uma ameaça. E segundo, por poder e habilidade. Uma combinação dos dois pode elevar mais ainda os números pela sua recompensa. Então pensem nelas como sim um medidor de poder de um pirata, mas não de forma literal. Um exemplo que eu acho muito legal vocês lembrarem e até reverem de como as recompensas refletem esses dois pontos é a primeira luta de Luffy contra Bellamy. Porque aqui é onde Oda nos mostra que os valores podem refletir o nível de poder de alguém. Bellamy e seus piratas subestimaram a recompensa de Luffy e Luffy derrotou Bellamy com apenas um soco. Então se lembrem desse ponto e também guardem que esses números não são literais. Alguém com 100 berries a mais em seu cartaz não vai ser mais forte. Zoro tinha 300 milhões e passou por alguém com quase 1.5 bilhões. Roger tinha um valor maior de recompensa, mas Barba Branca era o homem mais forte do mundo. O autor criou esse sistema de uma forma muito inteligente e muito legal que não torna algo congelado. Algo como o medidor de poder dos Reddins em Dragon Ball. Com isso ele tem liberdade para trazer personagens como Bug em recompensas maiores que a Deluffy, Lau e Kidden. Então vocês entenderam sobre o poder e temos a infâmia. A Cross Guild é agora segundo o Branil, o marinheiro, uma das maiores ameaças para eles devido ao seu sistema de recompensa pela cabeça de marinheiros. A ameaça deles agora está sendo equiparada às rebeliões instigadas pelos revolucionários. E por que isso é muito importante para os valores atuais? Os imperadores antigos focavam no novo mundo e acharam o tesouro One Piece sem ofensivas diretas à marinha ou ao governo mundial que estavam para trás. Lá na Redline, o equilíbrio existia. Agora com a brilhante ideia de Crocodile de criar a guilda, eles são uma afronta direta do nível que a marinha só vivenciou, talvez com Barba Branca indo atacar Marinho Ford. Então vamos às recompensas e às explicações de como eles chegaram nesses números. Crocodile tem 1.965.000.000 pela sua cabeça, eu simplesmente amo isso. Trazer de volta a Croco é muito bom porque abre margens para outros inimigos voltarem para a trama como Enel que achou coisas bem interessantes lá na lua. Crocodile foi muito subestimado ao longo da série por ser um vilão derrotado por um Luffy pré-timeskip, mas esse é um dos maiores erros que um fã pode cometer. Ele fez muitas coisas em sua vida com o pirata e lutou contra pessoas muito poderosas. Quando o novato lutou contra o Barba Branca, o homem mais forte e vivo e saiu da luta com apenas uma cicatriz e uma mão perdida. E até para quem gosta de trazer coisas dos filmes que não são canônicos dentro do mangá, o mangá especial do filme Stamped, é dito que Crocodile lutou de igual para igual contra Douglas Bullitt e acabou empatando com ele. Bullitt era alguém de nível Yonkou lá no filme. Para vencê-lo foi necessário Smoker, Sabo, Hancock, Luffy no Gear 4, Rob Lutz, Crocodile e até um Buster Call. Mas voltando ao início da série, temos o Ace bem preocupado com o Luffy querendo lutar com o Crocodile, que aliás venceu sim o Luffy duas vezes e finalmente perdeu porque acabou subestimando o chapéu de palha e também o Luffy teve um pouquinho de sorte ali para o seu lado. O Crocodile quase descobriu sobre uma arma ancestral, sobre Pluto e teria feito isso se o Luffy não estivesse lá. Ele é tão forte que ignorou o ataque do Flamingo, que ainda ficou bravo quando o Crocodile se recusou a se tornar seu aliado lá em Marineford. Crocodile estava no nível 6 de um peudal, a suposição mais segura que você pode fazer aqui é que ele pelo menos tão forte quanto qualquer comandante titânico do Barba Negra. Ele também foi a primeira pessoa a contar sobre o despertar das Akumas no Mi. É inteligente ao ponto de criar uma organização que faz a Marinha se preocupar bastante. Eu sou um grande fã do Crocodile, então eu gosto de pensar que essa fraqueza e que todos os vilões pré-timeskip meio que possuíam em comparação aos futuros vilões com o Haki é devido a sua arrogância, muito semelhante a Enel. Percebendo o quão forte e intocável o Crocodile era com seus poderes e o seu relacionamento direto com o governo mundial comum Shichibukai, ele subestima as pessoas e agora ele deve saber que o Haki nesses dois anos que se passaram deve ter o despertar da sua fruta e não vai mais vacilar. Sua recompensa serve para ditar que ele está pelo menos comparável a qualquer comandante Yonkou da velha guarda nesse momento. Bug, 3 bilhões, 189 bilhões. O que dizer de Bug? Ele é um dos melhores personagens a serem reintroduzidos na saga final da série. Seus valores superam Luffy, Lau e Kid, que derrubaram dois antigos Yonkous. O Bug acaba acreditado como o líder da Cross Guild, tendo o Crocodile, M. Hawk, como seus comandantes. E após a revogação do seu status de Shichibukai, o Crocodile foi cobrar uma dívida que o Bug tinha com ele, mas o Bug estava falido e ofereceu a si mesmo e o seu grupo para os seus serviços. O Crocodile então entrou em contato com o Mihawk para criar uma nova organização que iria se opor diretamente à marinha. Surge então a Cross Guild e como os homens do Bug trabalharam na promoção desta organização, ele foi, acidentalmente, se puder chamar assim, feito para parecer o líder aos olhos do mundo. O que é bem legal porque parece que a recompensa do Bug aqui, na verdade, era para ser do Crocodile. O Bug tem mais de 3 bilhões pela sua cabeça, mas a sua alma ainda é do bom e velho Bug de 15 milhões lá do East Blue. Já Mihawk, 3 bilhões e 590 milhões. Sem dúvidas, a mais surpreendente de todas, Mihawk é a soma das duas coisas, infâmia e poder. Mihawk é o personagem que poderia sim ser um dos Yonkous, porque ele é claramente um dos personagens mais fortes da série. O status Yonkou, embora fortemente seja amarrado pela força, tem outros requisitos a serem alcançados, como ter vários territórios e a tripulação também fazer parte de uma grande frota. Mihawk carece de ambos e, por fim, o capítulo 1058 confirma que Mihawk não é um imperador simplesmente porque ele não tem interesse em ser um. Ele só quer viver em paz e tomar os seus vinhos. Fato importante é que a tradução oficial confirma que a recompensa do Mihawk é por ele ser o espadachim mais forte do mundo e que ele tem habilidades com espadas superiores à do Ruivo. Isso explica por que sua recompensa está até acima do Bug, que curiosamente o Bug acabou até rotulado como rival do Shanks, aqui na fala do Brannu, além de ser líder da guilda, e um Yonkou, mas Mihawk está acima. Então esse valor do Mihawk também está muito atrelado diretamente, sim, à sua força, muito mais do que qualquer outra coisa. Também é legal o autor colocar o Mihawk acima do Luffy pós-Wan em valores, porque existe uma promessa entre ambos que, para Luffy ser rei dos piratas, ele tinha que ser mais forte que o próprio Mihawk. Fora isso, o que temos de Mihawk são lendas, seus duelos com Shanks foi o que deram renome ao Ruivo e que nos diz que Mihawk no passado já era bem notório. Falando de coisas não canônicas, um fato que vi rondando bastante, galera, é que alguns estão atribuindo o Mihawk como sendo aquele que cortou o braço do almirante Zephyr no filme Z, mas isso não é verdade, tá bom? Eu tenho o volume 1000, um mangá especial dado na estreia desse filme, e de acordo com o volume 1000, o pirata que cortou o braço do Zephyr foi promovido a Shichibukai apenas um ano na linha temporal atual, o que significa que foi durante o Timeskip. Isto exclui qualquer um dos 7 Shichibukais originais, bem como Barba Negra e deixa apenas Buggy, Lau e Weevil, que foram os novos Shichibukais que surgiram no Timeskip. Fora que o braço do Zephyr foi cortado por um pirata que tinha o poder de uma Akuma no Mi. E como o braço do Zephyr foi cortado há 9 anos no passado, significa que o Lau tinha apenas 17 anos. Eu acho muito improvável que ele tenha feito isso, já que o Zephyr é um ex-almirante e treinou todos os almirantes atuais. Lau não conseguiria derrotar Vergo até os dias atuais, então isso acaba deixando o Weevil, cujo passado ainda é amplamente desconhecido e cuja força é imensa, como o homem mais provável que tenha cortado o braço do almirante Zephyr. Beleza? Mas voltando, o valor do Mihawk é para mostrar sim que ele é forte o suficiente também para lutar contra qualquer força dos mares de One Piece, e isso é um feito e tanto, pois nem todos os piratas que usam espada seguem o código de conduta esparachim. Aprendemos isso com o King durante a sua luta contra o Zoro. Então é isso, meus amigos. Essas são as novas recompensas e como eles chegaram nesses valores estratosféricos. Está mais atrelado, obviamente, a toda a infâmia que a organização agora reúne, colocando recompensas. Isso é muito legal. Agora, o Mihawk, eu acho que ele é literalmente força pura. Esses valores estão bem atrelados ao maior espadachim do mundo que pode lutar contra qualquer um. O Crocodile tem mais essa parte da sua inteligência, de conseguir montar. Então ele está mais atrelado à sua infâmia, mas também tem essa coisa do poder. Eu acho que o Crocodile atualmente pode ser equiparado a um comandante Yonkou. Preciso saber como é que está o seu Hakini, mas eu acho que é um valor bem justo aí para toda a infâmia que ele merecia. Foi muito subestimado. E o Bug, o Bug é o Bug. Deve acabar a série como o Rei dos Piratas. Podem lutar aí. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, um salve especial. E se gostou também, deixa um like aí para eu saber. Bom, até a próxima. Olha por assistir. Fui. 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 Obrigado.